Música Neste segmento vamos dar um passeio até Braga e em Braga fizeram um documentário sobre as suas tradições da Páscoa que são realmente muito fortes naquela cidade que também é a sede da Igreja Católica em Portugal. Vamos ficar aqui com as imagens deste documentário. A Igreja nasce da Páscoa. Sem Páscoa não há Igreja e é aqui que se alicerça a fé e o sentido mais amplo da humanidade e do serviço ao bem comum. Aqui em Braga sente-se de um modo mais marcante. É impressionante ver a dignidade, a participação, a serenidade em todos os momentos culturais, espirituais, humanos e até multiculturales e do que Braga representa e sublinha nesta Semana Santa. É uma sensação muito boa voltarmos ao nosso normal. Depois de termos lutado tanto, é gratificante. Sabe a prémio, sabe a condecoração o podermos voltar. Enquanto festividades, enquanto participação na Semana Santa, se o fizermos com sentido de missão, responsabilidade e de coração aberto, conseguiremos cumprir a nossa missão de levar este Jesus também a toda a gente e a toda a sociedade. Eu gosto de participar, é o primeiro ano que trago a minha neta. Eu tenho agora cinco aninhos, com muito gosto, está a acompanhar aqui o avô e é para continuarmos com esta festividade da Semana Santa, que é uma coisa importante. São 25 anos, 25 anos sempre com este ritmo alegre, feliz, muita emoção e muita alegria. É muito bom porque para a nossa cidade é muito gratificante, chama muita gente. Gostamos a gente portuguesa, por amável, por atenta. Sentimos-nos muito felizes aqui convosco. De facto, com todo o simbolismo, estarmos a iniciar o Trino do Pascal e recebermos esta notícia de que essa distinção da Semana Santa de Braga como património e material nacional. O que traz? Trazer, sobretudo, ainda uma responsabilidade mais acrescida, mais de trazer algo de novo, é sabermos traduzir em cada tempo aquilo que também as gerações anteriores souberam nesta vivência do Trino do Pascal e que no seu essencial perdurou de geração em geração e chegou até nós com este simbolismo e com esta qualidade. Faz parte do imaginário daqui da cidade, da cultura, aqui religiosa. E eu sempre tive aquela curiosidade em saber o que é que estava por trás das máscaras. E uma vez tive a oportunidade de participar e desde aí nunca mais parei. A saúde da FDAS gostava à toa e a vontade de regresso. Penso que este ano temos tido até um acréscimo de devoção e de participação das pessoas. Se calhar já havia alguma necessidade. Foi só um pouco deste documentário. Podem ver o documentário completo na nossa página do Youtube de Gente da Nossa ou também na página municipal do município de Braga. Espero que gostaram de ver estas tradições que tenho a certeza que estão a ser praticadas hoje e por todo o lado onde existem pessoas de Braga. Agora mais bons conselhos e os últimos a seguir a parte final do programa de hoje. Já estou a servir a comunidade portuguesa há mais de 50 anos em todo o aspecto de seguros. Para seguro de carro, casa ou comercial, confia em Vieira & Associates. Agora em Nova Morada e com estacionamento gratuito na 55 Warner Avenue, em Atobico, entre a Kipling e a Aslington. Esperamos por si. Temos a nossa companhia preparada para servir no futuro. Olá, sou o Jaco Oliveira, Business Manager da Leona, Ontario, Provincia District Council e do Local 183. Em nome dos executivos, representantes e funcionários, quero desejar a todos os membros da Leona e as suas famílias e à comunidade em geral, uma feliz e santa Páscoa. Novo Horizonte é centro de tratamento total do ser. No Novo Horizonte pode obter todos os seus produtos naturais, ervas, chás e vitaminas. No Novo Horizonte trata da sua saúde emocional. No Novo Horizonte curde-se de dentro para fora. Seja verdadeiramente saudável. Visite Novo Horizonte 999 Bloor Street West. Não anda às escuras. Saiba o que se passa à sua volta. E no mundo. Sol Português. O jornal que vai mais longe. Às sextas-feiras, nas bancas. Estamos a chegar ao fim do programa de Gente da Nossa. Quero lembrar os nossos amigos que gostam das tradições portuguesas, especialmente daquelas à moda da terceira, que hoje vai haver danças de espada, danças da Páscoa, em vários clubes da nossa comunidade. Aparentemente são sete grupos que vão sair à rua hoje e também amanhã. Só a todos parabéns os elementos que estão a participar nestas danças para dar continuação a esta tradição. A todos os amigos, uma Feliz Páscoa. Espero que gozem muito em família. Vão comer algum cordeiro, não é? Não sei qual é a sua tradição. Mas o que fizer, faça com bom gosto. Vamos terminar agora a Gente da Nossa, mas vamos dar início em breve ao programa Bom Dia, que tem a participação da Ana Bailão. Só fico comigo aqui até às nove e meia. Até já. Tchau.